Só temos que dar o nosso melhor, Pereba do Manchester United fez alguns comentários antes da partida contra o Bayern de Munique, nos esforçamos muito para chegar até aqui, agora só temos que dar o nosso melhor na Champions League 2030, grande final meu parceiro. Tá aí o Landim, veio para ser o nosso presidente no Manchester e ele já está dando o papo reto, quero ver coração, alma e sangue nos olhos para essa decisão, buscarmos aí para o Manchester mais uma Champions e para o Pereba a terceira na sequência com artilharia e cada uma por um time diferente. Vocês viram que tem até uns caras impostores lá na conversa com o nosso time, tinha os jogadores auxiliares aí do Bayern de Munique, já vamos deixar a cor vermelha de fundo, é decisão de Liga dos Campeões, pode ser a última do Pereba, a gente depois desse jogo já vai partir para a Copa do Mundo e para você que ama essa série mano, chega esmurrando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram. Olha como está o palco da grande decisão, a Orelhuda já está ali, Perebinha doidinha para levantar como treina, como capitão do time dessa vez e eu também quero dizer mano, que para você que curte futebol real também e quer saber tudo da Libertadores, os melhores momentos aí do campeonato brasileiro, assistir a Bundesliga ao Vivaço e tudo mais cara. Baixe agora o OneFootball, primeiro link da descrição, fique por dentro de todas as notícias do seu clube, dos adversários e tudo mesmo que está rolando no mundo da bola 100% de graça. Time que vem a campo está com CR7 no banco hein, está o Sancho, o Rashford e o Perebinha no ataque, um trio ofensivo de dar medo para a defesa do Bayern, olha como está o mosaico do estádio, é campo neutro meu irmão. Mas a nossa torcida acompanha o time, seja onde for, Perebinha mano, expectativa de ser mais uma vez eleito o melhor jogador do mundo. Vamos ver o que dá para fazer nessa decisão com 15 minutos para ter muito mais emoção. Olha a nossa escalação aí mano, jogão vai começar, vai rolar essa bola. Bora lá então, autoriza o árbitro, a final da Liga dos Campeões está rolando. Aparentemente o Bayern vai marcar a saída de bola, olha como eles estão pressionando. Nossa zagueira é obrigada a dar uma ligação direta, ela volta, deu de boa com o Perebinha, vai dar, é bom para a gente. Acionou o Sancho, limpou, tentou, olha a jogada, só vai pintar o gol. Gol do Bayern de Munique, que não é, é do Manchester United. O bonde do Perebão sai para fazer a festa, uma ligação direta mano, roubando a bola ali. O Perebinha acionou o Sancho, ele fez uma jogada, se marcou um golaço na decisão. Tem mais jogada, aí o Perebinha já domina essa, tentou ligar para o Sancho de novo. Linda, a bola vai pintar o segundo, olha o Sancho, cruzamento, o Rashford, gol do Manchester United. Vai virar passeio na decisão, 2x0 com 9 minutos de partida. Mais uma boa lançada aí do Perebão, outra grande jogada do Sancho. A bola sobrou para o nosso camisa 4, 2x0. Aí o United, lançado o Sancho, sempre com ele. O Perebinha encostou, vai, 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 ele tocou para o Lingard, mano. Essa bola era direta no Perebão. Busca o jogo, um passe errado ali, teve falta, mano. Falta marcada e é o nosso capitão, espero que ele seja substituído. Caso a gente vença a Champions, o Perebinha levanta. Já aparece aí o Pericão, já levantou essa bola, fez uma graça. Dominou, tentou achar espaço, marcação em cima. Ele já traz, bom tapa. É no Lengle, dele para o Sancho, é no Lingard, aliás. Dele para o Sancho temos escanteio. Vai na cobrança do escanteio, muita demora. Mandou lá no segundo pau, aí a parou, recuou para o goleiro. Saída de bola ali, tranquila. Pereba flutuando no meio campo, ó. Pedindo bola, aparecendo. Recebe a primeira. Já dominou para virar. Uh, caraca, mano. Chegou rasgando. Aí o primo do Haaland na para de cabeça, os caras tentam. Bola sobra, vai Perebinha. Vai na dividida, tá valendo tudo isso, hein. Tá valendo o lance. Vamos ajudar a defesa, eles têm escanteio. Segobe a bola na área, na dividida. O toque, Pereba aparece e não deixa chutar, mano. Vamos lá, time. Hashtag partiu contra-ataque, bola para o Pericão. Vai, Pericão. Ah, demoramos para fazer o movimento. Ele sofreu a falta, já cobrou. Cobrei forçado, né. Vamos botar ela no chão. A gente está ganhando o jogo. E olha o cara aí chegando para bater. Mandou para fora. O nosso time recuou demais. Aciona aí o Rashford. Recebe essa. O Sancho pede, ele tenta mandar. Agora a marcação está mordendo, cara. O Bayern se encaixou no jogo. Estão perdendo por 2x0, mas estão indo. Aí o primo do Haaland. Vai fazendo, carregando, tocando. Bola no veneno ali. Tira a minha zaga para o contra-ataque. Vamos lá, vamos ter que ajudar. Vamos chegar junto. Perebinha no meio. Tem o Van de Bic. Bola para frente. Só dá Bayern agora no jogo. O Pereba faz a falta ali. Juizão dá vantagem. Pericão retoma ela. Já dá para o Sancho. O contra-ataque é nosso. O contra-ataque pode ser letal. Perebinha pede bola. Vem, vem, vem. Do jeito que ele gosta. Foi tocado. Foi tocado, mano. O Pereba foi desequilibrado pelo zagueiro. Já sem bola. Juizão mandou seguir o lance. Aí o time recebe de novo. E agora ele dá falta a favor do Bayern. Aí o cara está na dividida. Chegou, bateu, guardou. É o primo do Haaland. Negou dos caras aos 40 do primeiro tempo. Aí vem a cobrança do escanteio. O Perebinha subiu. Testou em cima do zagueirão. O Lingard está com a sobra. Marcação veio nele, mas o Perecão já pegou essa. Vamos lá, Pereba. Faz uma graça. Tenta a finta. Não, deu, mano. Cara, olha a falta que fizeram ali, mano. Juizão pediu tranquilidade, mas, mano do céu. O maluco fez uma falta frontal no primo do Haaland. E tem uma cobrança venenosa para tentar o empate aí no último lance do primeiro tempo. Vamos secar, velho. Segovia na batida. Explode na marcação. É escanteio. Vamos chegar junto também. Pressiona. Não deu. A bola ainda está com o Segovia. Tentou a finta. Rolou para a entrada da área. Olha o Bayern de Munique chegando. Vai trabalhando. Vai ganhando. Cavou. Outra falta. Seguiu vantagem. A batida. O nosso goleiro pega. O Péricão tenta disparar. A marcação está faltando dele, né? Opa, Sancho. Sancho. Para a linha de fundo. Aí está o Pereba. Já segura. Dá, gasta o tempo. Protege. Volta a jogada. No meio campo já aciona. Aí, Red Forte para o Pereba. Preparou na direita. Pancada no canto. Esquerdo. Todo mundo na área. Vem bola para o Pereba. Ele sobe o zagueiro também. A sobra é nossa, é nossa, é nossa. Vai, mano. Só manda. Só manda para o pai. O Pereba ia estar sozinho. Pediu essa. Ele errou. Ele até tentou, mano. Mas foi na dividida. Recupera mais uma. O Pereba ia ficar de frente com o goleiro. Juizão deu falta de ataque do nosso time. Percebe o Pericão. Marcação já está. Ele vê o lançamento. A bola é perfeita. Dá perfeitaça. Gol do Manchester United. Lingard. Camisa número 22. Faz o terceiro do United. Para dar uma folga nesse placar. E que lançamento do Pericão, velho. Ele está um exínio garçom. Está faltando dele, né, mano. Vamos lá. Ele está dando os passes e tudo. Mas falta o dele. Recebeu o livro. Olha como está dando espaço agora. Acabou. Acabou. Gol do Manchester United. O Perebinha mete um 4. Gol para cima do Bayern. Agora a diferença era gigante. Passou a ser monstro. Como o Bayern de Munique deu espaço para o Pereba. Eles botam o zagueiro, né. A inteligência artificial do jogo mete um zagueiro lá no ataque. A gente aproveita. Tabelinha. Na moral, Pericão com o campo aberto. Com essa pancada que ele está, nem precisa chutar forte. É só bater colocado. Vamos lá, Pereba. Boa. Enfiada de bola. Mais uma, né, cara. Mais uma. Vai anotando ali que o quinto gol estava nos pés do Sancho. Futebol que o Perebinha está jogando, mano. Chega a ser nojento, velho. É muita diferença técnica do nosso camisa 10. E ele pede mais uma. Não tocaram. Mas o goleiro espalmou. Vamos ver. Vem bola no alto. Acertou a Pereba. Passou dela. Voltou no Rashford. Bate em cima da marcação. Van de Bic tenta. Zagueiro do Bayern Rizola. Aí o Pereba já vem buscar jogado, ó. Nossa, mãe de Deus. Vai, limpa. Protege. É qualidade, pai. Vem de tapinha. Van de Bic já tocou ali para o nosso ponto. O Pereba apareceu e recebeu. É daquele jeitinho. Vamos lá, vamos lá. Faz uma gracinha. Perebinha, Perebinha. Os caras já estão com sangue quente. O Pericão vai para cima. Que isso? Ele não deu pênalti. Mas bola está em jogo ainda. E é com o nosso time. O Pereba estava impedido. Sai. Agora está livrinho, mano. Livrinho. Levanta ela. Faz uma embaixadinha. Perebinha está abusado. Vai para cima, cara. Vamos. Deu tapa. Forcei o passe ali, mas deu bom. Linha de fundo é do Pereba. Vai cortando. Vai para cima. Os caras estão malucos. O Pereba olha. Cruzamento. Era para o Sancho. Está jogando demais o nosso camisa 10, molecada. O time vai amassando o Bayern de Munique, que nesse momento aparentemente está entregue. Os caras já nem atacam. A gente vai dominando o jogo. Vai aproveitando os espaços. E tem mais um. O Vanderbick já tocou. O Pereba para ele. Calcanhado. Nossa. Na moral. Na moral. Recebeu. Olha o quinto. Olha o quinto. Gol do Manchester e o Michael. É o dia mais lindo para a história do Manchester. Uma goleada em decisão de Champions. Não é qualquer dia que você vê. E com o time jogando. O Pereba voando. O passeio de calcanhar tabela com o Sancho. Ele devolveu uma das assistências. E olha quem está entrando, hein, mano. Cristiano Ronaldo no lugar do Lingard. Agora tem mais destrução, hein, mano. Tem mais destroços caindo aí do Bayern. Vem lançamento. Eles vão tentar diminuir com o primo do Haaland. Bola volta. Tem contra-ataque bebê. Vamos lá com o Sancho. O Cris está do outro lado. O Pereba já viu. Vamos lançar. É bola de boa. Ele veio para o meio, cara. Mas aí o Van de Bicke deu a parada. Rashford está. O Cristiano está como meio campista e não como ponta. Bola no Pereba. Ui. Nossa. Quase, velho. Fintamos ali no elástico. Era para fazer na moral. Bola volta ainda com o Manchester. O Bayern não consegue tocar uma bola, velho. Eles já perdem. O Pereba aparece e pediu bola. Goleirão. Foi nos pés dele. E evitou a saída dela. Aí o Perebinha já está com a abraçadeira de capitão, hein, mano. Excelente notícia. Vem o time A, velho. Tem hora que chega uns caras que não tem a qualidade do nosso trio ofensivo. Vai voltando ali o Bayern tentando o segundo gol. 40 minutos, segundo tempo. Vai acabando a decisão com a abraçadeira de capitão dando embaixadinha fazendo a festa da galera. Aí o Pereba. Dá o tal. Ô, mano. Devolve, cara. Vamos de tabela, meu filho. O jogo é no estádio do Schalke, na Alemanha. Mesmo na Alemanha o Bayern está perdendo feio. Bola no Pereba. Linha de fundo. Vem para lá que eu vou para cá. É o que ele sempre faz. Boa e tentou. Aí a gente está abusando. A gente já está fazendo gracinha. Só manda. Só manda e vamos, Sancho. Toma, Sancho. Toma esse bolão para fazer mais um. Pereba passou livre. Pediu, ele tocou. Mandou. Vaz. Gol. Gol. Do Manchester United. Hat-trick da feira. Hat-trick do melhor do mundo. Disparado de novo. Com certeza, né? Se os caras tiverem um pouco de consciência, não vão nem pensar em outra opção a não ser o Perebinha. Bola lançada para o Sancho. O Sancho também dá mais uma assistência. Será que dá 7x1, cara? Dá 6, hein? Já tem 6 na conta. E vai ter, hein? Vai ter pelo menos a chance do sétimo. Perebinha prepara. Não chutou. Tocou. Sancho. Olha o sétimo. 7x1, mano. 7x1, mano. Gol do Manchester United. Sancho e Pereba. Os dois destroem. Os dois estão um patamar acima dos demais. Sem dúvida nenhuma nesse ataque. Olha que tem o Cristiano Ronaldo também, mano. Mas o Sancho e o Pereba na tabelinha é humilhante. 7x1 para cima do Bayern. Mede 5 minutos e os caras... Cara, acabou. Sim, sim. Acabou, mano. O Bayern é campeão. O Manchester, aliás, é campeão. E olha que o Bayern deu uma pressão no final do primeiro tempo. Quase empataram. Vamos lá que o Pereba vai levantar a orelhuda. Ele é o capitão do time nesse momento. Não deixaram o Pereba. Isso é preconceito, velho. Isso é preconceito. O Pereba tá com a abraçadeira de capitão. Mas o maluco ali que levantou, hein. Não deixou o Pereba. Vamos ver se ele vai pegar agora. Tá aí a cena dos jogadores. O Pereba tá lá atrás com a abraçadeira. Mas não deixaram ele levantar a taça. Que sacanagem, mano. O principal jogador do time. Agora sim. Agora sim. Levanta mais uma na carreira. É a terceira. E a terceira a seguida. Só falta uma Libertadores. E uma taça de Copa do Mundo. Pra fechar essa carreira com chave de ouro. Vou, de repente, seguir mais. Mais. Vai. Vai. Vai brilhando. Vai brilhando, Pereba. Tamo junto sempre, molequeada. E até a próxima. O artilheiro da Champions com 15 gols. A terceira artilharia seguida também. E ele tem um recorde de gols numa única edição.